Nos versos 1 a 7, o profeta Isaías deixa claro que o sofrimento do povo de Deus não estava acontecendo por causa de Deus, mas sim por causa das pessoas, porque as pessoas não haviam cumprido as orientações que lhes garantiriam uma vida digna. Mas a sessão mais importante do capítulo está nos versos 8 a 22, onde Deus pronuncia juízos muito duros, começando no verso 8. Juízo contra a cobiça, a ambição, o desejo de acumular mais e mais e mais, não apenas para ter, mas para ser o único que tem. Verso 11, juízo contra a luxúria, a sensualidade, a lascivia, que torna as pessoas prisioneiras de seus desejos doentios, mesquinhos. Verso 18, juízo contra o pecado conscientemente cometido, contra as pessoas que praticam o mal, sabendo exatamente o que estão fazendo. Verso 20, juízo contra a inversão de valores, a tal ponto de achar que o bom é mal, ou o mal é bom, e achar que a luz são trevas. Verso 21, juízo contra uma vida orgulhosa, arrogante, petulante. Verso 22, juízo contra os que bebem bebidas alcoólicas, e por isso cometem injustiças. Esses comportamentos não agradam a Deus. Mas não é só isso. Esses comportamentos destroem as pessoas. Esses comportamentos são ruins para nós. Se quisermos viver de modo marcante, de modo positivo, precisaremos conhecer e praticar o estilo de vida que Deus aprova. Que Deus abençoe você e que nesse dia você desfrute do abraço do nosso Pai do Céu. O Pai do Céu O Pai do Céu Obrigado.